Olá, pais! Hoje vamos ler em Salmos 105, versículo 1, que diz assim Dêem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele fez Cantem salmos louvando a Deus e contem todas as suas grandes maravilhas Gloriem-se no seu santo nome, encha-se de alegria o coração de quem busca o Senhor Procure sempre o Senhor e o seu poder, busque sempre a sua presença Senhor, nós te glorificamos, nós te adoramos em espírito e em verdade Nós dizemos, Senhor, que tu és bom, tu és misericórdia e não tem fim Tu és um Deus maravilhoso, poderoso, só o Senhor tem o braço forte, Senhor, que nada pode deter Então, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, venho agradecer ao Senhor por todos os benefícios Que o Senhor tem feito na vida dessa pessoa que está orando comigo No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, muito obrigado, muito obrigado, Senhor No nome de Jesus, amém e amém